E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo de buenas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui no Farmingzão19, pioneiros, pra iniciar mais um episódio. Rapaziada, chega junto e olha só. Galera, a gente acelerou o tempo, tá? Eu não fiz silagem de tudo essa canola. Na verdade, eu tô com o servidor dando loading ainda, não sei porque ele tá demorando pra dar loading hoje. Mas enfim, ele tá dando uma enrolada, cara. E o que que tá pegando aqui é o seguinte, gente, ó. Falta um bom pedaço pra colher essa canola. Na verdade, me estranha muito ele ainda estar em cultivo, porque já era pra ela ter apodrecido hoje. Então, quem sabe a gente vai terminar de fazer a silagem desse pedaço aqui. E seguinte, meu, falta um areazinha pra cá também. E a gente já preparou todo o nosso feno. Isso aqui já tá seco, já é feno mesmo. É só a gente pegar, colocar aqui e bau, velho. Já era, vai começar a sair ração pronta, velho. De resto, isso aí, mano. O 9R do Tips tá aqui na nossa fazenda. Ele estava me ajudando a compactar a silagem. Muito bom pra compactar esse trator, velho. Você é louco, né? Ele é grandão, pesado. Então, mano, acelerou bastante o serviço de compactação, velho. Pesada. O papo é o seguinte, ó. A gente vai estar ao vivo agora lá na Trovo, mano. Nesse período da noite. Então, cara, cola aí. O link tá na descrição, depois se você seguir a gente lá. Cria uma conta e vem acompanhar a gente, fechou? Olha só. Bem bonito o serviço que ficou aqui, né, velho? Tudo enleiradinho, pá, velho. Cê é louco, mano. Fino. Mano, trampo fino mesmo. Mas hoje é o seguinte, galera. É... Meu, nossos boizinhos, eles já estão num porte aqui consideravelmente bom, assim, né? Pra abate. Quanto que vocês acham que esses bois estão pesando, velho? Eu ainda não sei. Vamos ver? Boizinhos. Ué? Ai, meu Deus. Eu tô no banco. Que susto, cara. Eu falei, pronto, mano. Sumiu os bois. Relaxa. Tamo de volta. Cara, ó. Eles estão com 640 quilos. Estão com um ano e meio. Rapaziada. Eu acho que já dá pra gente vender esses bois, tá? Eu acho que, mano, bem firmemente, assim, que a gente já pode estar vendendo esses bois, cara. Não deve estar compensando muito mais a gente alimentá-los, tá? Eles estão consumindo bastante ração nesse ponto. E eles não vão engordar tanto, cara. A verdade era pra você estar até funcionando aqui. Não sei porquê. A gente vai ter que arrumar esse negócio, tá? Agora que o banco tem permissão ali, creio que vai ficar um pouco mais fácil a gente fazer todo esse tremo pra arrumar esse alimentador automático. A gente tem que terminar isso aqui, né, velho? E a parada é a seguinte, velho. Bora fazer um puxezinho de gado hoje. Vamos levar eles lá pro ponto de venda. É, bicho. Você tá gordo, cara. Não vai ter jeito, não, velho. Vai virar churrasco, cara. Vai virar churrasco aí, que é o jeito, né, mano? Enfim, o Fordão, ele tá aqui na frente, cara. Ele tá de Julieta. Eu vou tentar carregar toda a Julieta, tá? Lembrando, são carrocerias diferentes. Essa Julieta nem era pra ser do Ford, ela era pra ser do Scania. Só que engata também, né? E, meu, quando engata, você tá ligado, né, velho? Você ajuda a gente. Vai colar aqui, colete, né, cara? Então, acabou que ele ficou desse jeito, velho. Fordão do Ryan, dele mesmo, cara. Aplicamos o furto mesmo, rapaziada. Vamos encostar ali pra abastecer esse danadinho, velho. Carregar ele com os bois. Deve estar levando umas 29 cabeças, mais ou menos. E, cara, eu ainda não sei quanto que a gente vai ganhar por cabeça, tá? Só um segundo, quero olhar uma coisa. Pra gente ter certeza aqui, velho. Não vou me importar muito com isso aqui, tá, rapaziada? Só pra gente ter uma ideia. Hoje, tecnicamente, é o melhor dia pra vender gado, cara. Você tá com preço bombando, digamos assim, né? Ele vai abaixar lá no segundo dia do verão. A partir de amanhã ele já começa a baixar. Então, cara, vamos meter em marcha. Bora vender hoje. E no segundo dia do verão, a gente compra mais alguns animais, cara. A gente começa a repor os nossos animais no nosso confinamento. Pra poder fazer o mesmo serviço. Cria, recria, engorda, mano. Olha isso. Compra, engorda, velho. Compra, engordou, vendeu, já era. É nóis, cara. Papo simples, velho. Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Porque, cara, ele vai pegar bem aqui na esteira, né, mano? Puts, velho. Primeiro que tá com tanta carreta que eu tô apertando o GR aqui. E eu não sei como é que tá funcionando esse negócio. E eu vou mexer nessa esteira, tá, rapaziada? Mano, assim, não tá afim de carregar, tá? Só pra os senhores ficarem cientes aí. Não tá querendo, velho. Deixa eu recolher isso aqui. Eu acho que ela era demais, né? Beleza, era bastante. Tranquilo. Acho que agora dá pra gente passar aqui de baixo. Sem mais problemas, né? E aí, mano, velho. Bora carregar aí, cara. Não tá dando não, rapaziada. Tô apertando o R aqui. Não tá indo não, velho. Bati acho que até na bomba aqui, cara. Pô, piazada. Na moral, mano. Pô, velho. Eu queria fazer uma venda com o meu caminhão aqui. Não parece que não vai dar. Deixa eu ver. É essa aqui, a carroceria mesmo. Beleza, desengata. Vamos só com o Ford. Bora só com o Ford. Dá uma carroceria dele. Vamos ver se vai dar bric, velho. Ô, ambas, cara. O que será que não tá indo, velho? Pra mim, o que é que funcionou isso aqui, cara? Bom, eu trouxe e descarreguei ali. O que é que descarreguei ali? Eu carrego ali. Não é verdade. Não tá fazendo essa zica, não, velho. Vou fazer um teste aqui. Vamos ver se vai funfar, cara. Aperta R, aperta R. Tô apertando R igual um louco aqui, tá? Selecionei a carroceria. Mano. Sei lá, piazada. Só não tá afim de ir, cara. Ah, bicho. Ah, já sei, cara. É isso, ó. Mano. Caraca, é nóis, piazada. Vambora, tiozão. Você é louco? Confirma aí, mano. Aí sim, cara. Pô, bicho. Aí eu... Aí eu aqui, né, mano? Pô, ele é moilão, velho. Que que é isso? Ô, piazada. Vamos só de fora, não. Vamos na Julieta, não, tá, velho? Agora eu já desengatei. Pra engatar, vai dar um triuco, velho. Então vamos meter marcha. Eu acho que isso aqui vende no mesmo lugar que a gente compra. Que é lá no Comerciante de Animais. Então é bom aí só com fora. O que vai ficar mais fácil de a gente fazer o rolê ali de estacionar lá, né, velho? Que é entrar de ré com aquela Julieta ali. Meu amigo, eu não dou conta não, velho. Confesso aí. Me falta talento, me falta habilidade. Pra dar ré com a Julieta e conseguir encostar lá, velho. Bom, rapaziada. O trecho é longo. Cês tá ligado, né? A gente vai ter que acelerar bastante aqui. Então, já que a gente se vê. Aproveita aí se você ainda não deixou o like no vídeo, cara. Deixa o seu like, hein, mano. Se inscreve no canal, dá uma força pra gente. A gente trouxe vídeos lá na Agronópolis. Começaram a entrar hoje os episódios na Agronópolis. Então, cara, teve um vídeo às oito da manhã e um outro ao meio de e-mail que saiu lá na Agronópolis. Se você não viu, dá uma conferida lá e marcha. Segue a gente na trova. Vambora, galera. E a gente já se encontra, velho. Estamos chegando, pesada. Acabei de passar pela mina. Sinal que a gente já tá encostando. Realmente, acabei de chegar, velho. Aqui. Vamos ver se vai funfar. Espero eu que dê certo. Cara, tecnicamente aqui é pra ser o nosso ponto de venda. Então, vou funcionar de dianteira aqui. Os caras que se vêm de manobra aí e façam uma boa, velho. Caraca, quatro pau, mano. Se eu for comprar um limousinho hoje, quanto que eu vou pagar? 2.500. A gente pagou, acho que 2.300, 2.200. É, galera, mano. Redondando aí, velho, o número fácil. Cara, 2.000 de lucro por cabeça, velho. Top demais, né? Bora fechar? 78.000. Essa venda, mano. Show. Um Fordão trucado aqui, velho. 78k. É, meus amigos. Deu um dinheirinho considerável, velho. Tá bom. Tô feliz aqui, cara. Imagina se a gente tivesse 400kb, né? Rapaz, hein? Já dá uma grana cabulosa, né, velho? 2.000 de lucro, mano. 800 mil de lucro. A gente já deu. Rapaziada, a parada é a seguinte, ó. Esse vídeo vai ficando por aqui. Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aí. E também não esquece de seguir a gente lá na Drovo, cara. O link tá aí na descrição, uma vez. Clica aí, vai lá, dá aquele apoio nas lives. E tamo junto, fechou? É nóis que voa. Valeu. Fui.